Fala galera, hoje é dia de não perca treino, hoje é dia de dica de treinamento, então se liga que a dica de hoje é de VCQB Eu atirei aqui ó, nessa coluna, dá uma olhada Aqui foi de 5.56 e ali foi de 9mm munição treino, porta, 9mm munição treino Dá uma olhadinha na coluna, vamos pra coluna aqui, vamos fazer uma enquete rápida Será que passou? Agora eu vou mostrar, será que passou? Fala galera, a gente tá em treinamento de combate veicular no nosso VCQB da IPC, aqui em Curitiba Com o pessoal, com a turma de instrutores da Polícia Militar do estado do Paraná E eu acabei de fazer os testes balísticos, no nosso curso do VCQB a gente tem uma aula introdutória Com a parte de balística terminal aplicada ao veículo E eu utilizei munição 5.56 com fuzil IA2 e usei a estrutura do veículo pra poder fazer essas demonstrações Então eu vou mostrar pra vocês aqui, bom, só pra vocês entenderem Isso aqui é tiro de 9mm, munição NTA, passou tudo tá? Tá aqui ó, o polvo tá aqui Agora deixa eu falar um pouco sobre a estrutura do veículo, né, sobre a trave de futebol Então se liga, tá aqui ó Segura nada, não tem, não vai segurar, não segura, passa tudo Dá uma olhada aqui, olha o resultado Aí, 5.56 Olha o cinto Vamos dar uma olhada no interior do carro Você quer ficar dentro do carro? Você vai ficar no, dentro de uma caixa de atelão Dá uma olhada aqui, olha isso aqui Olha o disparo E adivinha? Atravessou Os esparos atravessaram Quer ver? Vamos dar uma olhada no outro lado Você vai entender o que acontece Da interação do projeto com o carro Olha aqui Olha lá que o projeto veio parar Olha onde ele chegou Dá uma olhada Não adianta Ficar dentro do veículo E atrás dele é furada Você vai tomar muito, muito tiro Você tá perdendo a sua mobilidade Pra ficar atrás de uma trave de futebol Valeu? Essa é a dica de VCQB de hoje Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti